12 horas e 7 minutinhos, você que tá aí do outro lado, atenção pra dica, quer usar seu celular sem se preocupar e ainda ter controle total da sua conta? Na TIM é assim, com o Liberty Controle Express por apenas R$ 29,90 mensais, você fala ilimitado com qualquer TIM do Brasil local e DDD com 41. E tem R$ 10,00 em créditos pra mandar torpedos, navegar na internet e ligar para números de outras operadoras. É simples de contratar e fácil de pagar. Basta ter cartão de crédito. Se você não é TIM, mude já para o Liberty Controle Express. Se você já é cliente pré, ligue asterisco 255 e aproveite. Saiba mais em tim.com.br. TIM, você sem fronteiras! Amaral! 12 horas e 6 minutos, você que tá em casa, obrigado pela audiência. Ainda nesta edição do Agora Tem Destaque de Polícia, um bandido acabou morto depois de trocar tiros com um homem. Ele tentava assaltar uma casa no Parque 10, zona sul da capital. E você vai acompanhar esse Destaque de Polícia já já no programa Agora, por enquanto. Nós vamos com informações sobre esse acidente envolvendo uma balsa. Ali na orla do Rio Negro, próximo a Manaus Moderna, a balsa transportava combustível. Temos as informações de três vítimas levadas ao hospital 28 de agosto. Uma delas gravemente ferida depois desta explosão aqui que você acompanha nas imagens aqui na tela do programa Agora. Ao vivo do 28 de agosto, hospital aqui na zona centro-sul da capital. Fala com a gente por telefone a repórter Maritana Santos. Boa tarde, Maritana. Quais são as últimas informações aí? Olá, boa tarde, Amaral. Boa tarde para quem acompanha o programa Agora. Então, nós estamos acompanhando a situação das vítimas que chegaram aqui no 28 de agosto, no pronto-socorro. Chegaram por volta às 10h40 da manhã. E são três... Vamos tentar arrumir a ligação. Vamos sentar e restabelecer aqui o contato com a repórter Maritana Santos, que traz para a gente informações atualizadas sobre as três vítimas que foram levadas ao hospital 28 de agosto. O Newton Souza de Freitas e o Vanderli de Lima Carvalho, ambos com 32 anos. E tem ainda o Fernando Souza Figueiredo, de 26 anos. O Fernando está em estado mais grave, pelo menos 70% do corpo foram queimados durante esta explosão. Uma grave explosão, uma explosão de grandes proporções, que gerou um enorme deslocamento de ar. É interessante a gente falar isso. Essa valsa, você percebe, uma delas tem uma cobertura. Uma dessas coberturas foi arrancada e lançada em terra firme. Daí você entende a proporção dessa explosão em uma das balsas que transportava, que estava carregada com combustível, ali na orla de Manaus, nas proximidades da Manaus Moderna. São 12 horas e 10 minutos e restabelecido o contato com Maritana Santos. Vamos continuar com as informações daí, Maritana. Olá, boa tarde, Amaral. Então, nós estamos acompanhando a situação das vítimas aqui no Pronto Socorro, 28 de agosto. E são três vítimas, Amaral. Elas chegaram aqui por volta de 10 e 40 da manhã. Uma delas é Nilson Souza de Freitas, de 32 anos. Ele teve trauma de joelho na perna esquerda, mas deve receber alfa logo mais. Oi, Amaral. Muito bem, estou te ouvindo, Maritana. Continue com as informações. Não consigo te ouvir, Amaral. Muito bem, daqui a pouco a gente fala com a Maritana. São 12 horas e 10 minutos. Agora, para você que está acompanhando o programa da comunidade, nós estamos aqui, olha, com imagens ao vivo. Estamos tentando restabelecer aqui o contato, o sinal, com imagens lá da área do acidente. São imagens do local do acidente que a gente está trazendo aqui para você. Imagens feitas agora há pouco pela nossa equipe, que transmite agora, olha só. Você percebe? Uma das balsas, eu acredito, olha, uma das balsas aqui atingidas está aqui submersa, parte dela submersa. A gente tem mais à frente também aquilo que seria um flutuante. E observe a gravidade da explosão, porque a gente observa aqui nas imagens, a gente percebe uma grande quantidade de ferro retorcido, dada a gravidade e as proporções desta explosão em uma balsa que transportava combustível e estava atracada ali na orla de Manaus, nas proximidades da Manaus Moderna. São imagens feitas pela nossa equipe. Enquanto isso, vamos tentar restabelecer o contato com a Maritana Santos, que está no 28 de agosto, zona centro-sul da capital. Olá, Maritana. Continua com a gente aí as informações. Você falava aqui do Newton Souza de Freitas, que teve ferimentos leves no joelho e deve receber alta logo mais. Quais são as outras vítimas? Pois é, Amaral. A outra vítima é Vanderlis de Lima Carvalho, de 32 anos. Ele recebeu, ele teve fraturas nos dois tornozelos e trauma nos pés. Oi, Amaral, você me ouve? Escuto sim, Maritana. Prossiga. Ele teve trauma nos pés. Está ruim a ligação com a Maritana. Mas ele vai ficar internado, Amaral, em observação. O outro caso, a outra vítima, que é mais grave, é considerada gravíssima a situação dele, é Fernando Souza Figueiredo, de 26 anos. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau por 70% do corpo. Ele teve a face, tora, abdômen e braços queimados. Ele está nesse momento, Amaral, no centro cirúrgico, recebendo atendimento. Muito bem, obrigado, Maritana Santos, pelas informações ao vivo por telefone. Essas aqui são imagens que mostram o local da explosão logo depois. Logo depois da explosão, quando o corpo de bombeiros e a capitania dos portos chegam até o local para entender as causas dessa explosão, desse acidente, envolvendo balsas que transportavam, que faziam transporte de combustível, mas que estavam atracadas ali na orla de Manaus. Uma dessas balsas, eu imagino uma outra embarcação flutuante. Eu não sei que embarcação é essa aqui, ainda não me chegou aqui a informação, mas uma embarcação acabou naufragando. A gente percebe aqui pelas imagens que você acompanha junto comigo na tela do programa. Agora ali, a Marinha do Brasil, a capitania dos portos, fazendo o isolamento da área e o corpo de bombeiros tentando apurar também as causas desse acidente, dessa grave explosão que tem aí pelo menos três vítimas registradas e que já foram levadas para o hospital 28 de agosto. Uma permanece em estado grave. São 12 horas e 14 minutos. Me dá aquela imagem, diretor, no início, logo depois da explosão, quando havia uma enorme coluna de fumaça no local e que já se tentava fazer o controlamento. As informações você falava aqui do NIL. Aqui são imagens que foram enviadas agora há pouco pela nossa equipe, a equipe do programa da comunidade. Enquanto a gente tenta resgatar aí a imagem que foi nos enviada, imagens de aparelho celular enviadas pelo nosso número do WhatsApp, que mostram o momento logo após a explosão, quando uma enorme coluna de fumaça subia e era vista de diversas partes aqui da capital. E por meio dessa imagem a gente consegue ver que existem chamas ainda, olha. Existe uma grande quantidade de fogo na parte superior aqui da balsa. Estima-se que uma dessas balsas aqui explodiu, teve o casco ali também danificado, foi a que afundou. Segundo a repórter Marquinhos Pereira, que nos atualizou das informações, essas balsas estavam juntas e eram empurradas por uma outra embarcação e estavam atracadas na orla de Manaus, quando houve a explosão, uma explosão de grandes proporções, que lançou parte de uma cobertura em terra firme, em Marcia Lasmar. Agora a gente tem também contatos aí das pessoas que moram ali aos arredores dessa explosão, na Colônia Oliveira Machado, em Educandos, que a explosão foi tão forte que arrancou telhados das casas ali dos arredores. Muitas pessoas sentiram, inclusive, a terra tremendo. Tamanha gravidade, tamanha grandiosidade dessa explosão, dessa explosão que a gente traz para você, telespectador do programa da comunidade. Moradores da Colônia Oliveira Machado, moradores de Educandos, moradores que estão ali aos arredores dessa explosão que aconteceu ainda hoje cedo e que a gente está trazendo informações para você, informaram... Márcia Lasmar, pelo menos dois flutuantes, pelo menos dois flutuantes que ficam ali nas proximidades também foram atingidos. Importante a gente falar isso. São flutuantes, são, às vezes, pontões, postos de combustíveis que ficam ali e que também foram atingidos pelo deslocamento de ar, que é resultado de uma grande explosão, Márcia. Uma explosão que assustou, Amaral, muitas pessoas da manhã desse dia, que assustou os moradores, que perdeu telhados, as telhas foram retiradas, não só a cobertura que saiu ali de onde estava ali o momento da explosão, foi parar em terra firme, como também as casas das pessoas tiveram alguns prejuízos também e as pessoas muito assustadas, pessoas que estão mantendo contato conosco pelo nosso WhatsApp, pelo 981772096 e que realmente, Amaral, foi uma grande explosão que deixou três pessoas feridas, inclusive uma delas, como bem o disse aí, nossa repórter Maritana Santos, nesse momento, passa por um procedimento cirúrgico, teve queimaduras graves de terceiro grau no rosto, no dor, nos braços, no abdômen e nesse momento recebe tratamento no hospital e pronto-socorro 28 de agosto, Amaral. 3 horas e 17 minutos, olha, uma explosão como essa, essa outra imagem que o Cristiano mostrava para a gente agora há pouco, a balsa, o nome da balsa está aqui, a balsa São José, São José 1, é uma das balsas, a gente percebe que toda a parte aqui do Convés, que é aquele piso da balsa, foi arrancado, o Convés da balsa completamente arrancado, devido à grande proporção dessa explosão, uma grave explosão, fico me perguntando se durante essa explosão pessoas que estavam por ali não foram lançadas no rio, desacordadas, isso precisa ser visto, o local está isolado exatamente porque há essa necessidade de apurar se não há outras vítimas, além das três que já foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto. São 12 horas e 17 minutos, a repórter Marquinhos Pereira também traz informações para a gente agora ao vivo, a Marquinhos Pereira ao vivo ali do porto da Seasa, daquela região da BR-319. Marquinhos Pereira, é com você! Amaral, enfim consegui sinal de internet para conseguir falar com você, olha só, nós acabamos de vir da área do acidente, você pode ver essas imagens aí que nós acabamos de fazer, são as imagens da área do acidente, o acidente que acabou atingindo a balsa, é uma balsa conhecida como dupla balsa, e o impacto foi tão forte, Amaral, que acabou atingindo dois postos flutuantes de combustíveis da empresa Aten. Nesse momento, a área continua isolada pelo posto de Corpeiros, e essas imagens que você consegue ver aí, é do telhado da balsa, Amaral. Imagina o impacto, um telhado ter soltado, ter ido para a parte de terra firme, parte aí onde você está vendo, é porque o impacto foi realmente muito forte. Nós conversamos com as pessoas que trabalham, onde nós estamos trafiadas, e alguns plancheiros, que o pessoal que trabalha com lancha, eles relataram também que o barulho foi muito grande, eles achavam que um avião havia caído, ou que alguma coisa havia explodido, e de fato, era uma balsa. E essa área aqui, Amaral, você conhece muito bem, é uma área onde o transporte de combustíveis é muito bom. A todo momento as embarcações passam, balsas carregadas, então, é uma área bem complicada, uma área finita, e agora, Amaral, e os povos combeiros, vão ficar entendendo como esse acidente aconteceu, que acabou vitimando essas três vítimas aí, que a repórter Maritana Santos acabou de comentar pra gente, que foram quebradas lá no campo de socorro de 18 de agosto. Muito bem, repórter Marquinhos Pereira, atualizando as informações pra gente, ao vivo, lá da zona centro-sul da capital, ali da área do porto da SEASA, trazendo pra gente essas informações, você observa, olha, aqui, isso aqui é parte da cobertura da balsa, e aqui mais à frente, nessa imagem, você observa o converse da balsa completamente inchado. O que já traz pra gente, uma informação a gente pode dizer aqui, é que essa balsa não estava completamente carregada com combustível, porque se estivesse, o fogo não seria controlado rapidamente. Então, a balsa estava vazia. E quando ela está vazia, meu amigo, é que é o problema, porque aí existe o trabalho de manutenção e limpeza. E dentro do compartimento que se carrega combustível, geralmente se tem uma grande quantidade de combustível na forma de gás. E qualquer faísca, qualquer tipo de fogo, nessa área, pode acarretar numa grave explosão. É uma das possibilidades, você vê aí as imagens da Capitania dos Portos, de técnicos que já fazem a avaliação do prejuízo, do corpo de bombeiros, que fez o controle das chamas muito rapidamente, e a gente fica aqui especulando o que pode ter causado esse grave acidente, como disse a repórter Marquinhos Pereira. Um acidente grave que poderia ter tido maiores proporções, porque essa aqui é uma área da Orla de Manaus muito utilizada por pequenas e médias embarcações. Essa explosão foi sentida em diversas partes ali, no Educandos, as pessoas relataram ter ouvido uma grande explosão, ter sentido a terra tremer, isso por conta do enorme deslocamento de ar. E esse deslocamento acontece exatamente por se tratar de uma explosão dentro da área de combustível. Volto a dizer, existe a possibilidade da balsa ter sido ali colocada para uma manutenção, para uma limpeza, ela estava vazia, se estivesse carregada, não teria sido controlado o fogo assim rapidamente, é muito difícil controlar essas chamas quando a balsa está completamente carregada de combustível, no entanto, quando ela está vazia, existe a presença de gases dentro dessa área onde se coloca o combustível, e numa manutenção, uma faísca, algum tipo de chama que tenha sido provocada, pode ter sido o início dessa grave explosão. Fico aqui me perguntando se havia mais alguém nessa área que pode ter sido lançada, desacordada no Rio Negro. Isso é muito sério, as buscas precisam ser feitas, feitas de maneira minuciosas para que haja uma explicação melhor para esse incêndio causado por uma explosão, como você observa nas imagens que foram enviadas para a gente. Marcia Lasmar. Amaral, a gente traz aí essas informações e torce francamente para que as pessoas que estão no hospital e pronto-socorro 28 de agosto se recuperem com a maior brevidade. Uma das pessoas deve receber alta ainda hoje e a gente realmente traz essas informações com bastante tristeza porque todo local ali a gente verifica que tem várias placas de cuidado, de perigo, substância aí que pode, altamente inflamável, que pode trazer esse tipo de risco, esse tipo de perigo. Infelizmente foi isso que aconteceu, a gente verifica aí várias coisas. Marcia, informação atualizada aqui para a gente, são sete vítimas. Eu falava que existiam outras pessoas que poderiam ter sido atingidas pela explosão, três foram levadas ao 28 de agosto, quatro foram atendidas no local. São informações que a gente atualiza aqui para você. Outras quatro pessoas acabaram feridas de alguma maneira por essa explosão, mas foram atendidas no local da explosão. As três mais graves foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto. E eu lembro a você e outras informações sobre essa grave explosão na Orla de Manaus, você vai acompanhar logo mais no Jornal Em Tempo, em detalhes, na reportagem da Marquinhos Pereira. Essas imagens aqui são de quem, diretor? Do Anderson Luiz, repórter cinematográfico Anderson Luiz, que está no local do acidente, apurando tudo junto com a repórter Marquinhos Pereira. São 12 horas e 24 minutos. É assim, com essas imagens que estão chegando ainda para a gente, que nós encerramos esta edição do Agora, agradecendo muito sua participação e audiência ao longo desta edição. E mais informações você acompanha ainda hoje no Jornal Em Tempo, às 5 horas da tarde e 20 minutos. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho